A CIDADE NO BRASIL Nós teríamos vencidos os Jogos Intergalácticos. Supergirl! Não! Boa viagem. Mas o Hal Jordan foi embora. A Terra está desprotegida. Eu sou a Green Lantern da Terra agora. Você vai libertar o Super, senão... Senão o quê? Isso! Ah, qual é? Sério mesmo? Oh, deve ser difícil ser novata nisso. Venha comigo para Korogar e eu lhe ensinarei a dominar o Anel. Eu sou o Yellow Lantern. Eu controlo o medo. E você vai me temer. Toma isso! Um gatinho? Às vezes, quando estou com medo, ver fotos de gatinhos me faz sentir melhor. Brincadeira de criança. Eu posso sentir o medo no seu coração e você vai tremer ao ver o medo encarnado. Tem razão, eu estou com medo, mas o Anel do Green Lantern sabe que eu posso superar isso. Quando estou muito assustada, eu olho para as minhas heroínas, as garotas corajosas que me inspiram e me mostram do que eu sou capaz. Você gosta de ter medo? Ah, eu conheço uma coisa bem apavorante. Dê o seu anel tomado por uma Junior Green Lantern inexperiente. Venham, vamos cair fora daqui! Caramba, você é incrível! Foi demais, hein? Pai, espetacular! Jessica, atende. Eu preciso de você me dando cobertura agora. Tem uma nova Green Lantern. Jessica? Você seria de valor inestimável para a Super Hero High. O que me diz? Me chame de Green Lantern. Você é incrível!